Bem, gravando de novo, é a parte 5 da aula do dia 7 de junho de 2019, Histologia Geral, turmas 12A e 20A, Sistema Nervoso. Agora nós vamos falar sobre a última lâmina, que é a lâmina do nervo mielínico, tá? Também tricrômico, ou seja, a gente vai ter 3... opa, errado, é isso mesmo. A gente vai ter 3 cores, tá? Ok? Então o que você vai olhar? Olha aqui, presta atenção. Você vai ter várias estruturas, várias bolinhas assim, em dois arranjos. Um arranjo transversal como esse e um longitudinal. Nós temos que achar os dois, tá bom? Então você vai achar primeiro um transversal, que é fácil. O que você vai ver? Olha aqui, é nervo, né? Prolongamentos de neurônios. Agora não tem neurônio nela, mas tem estruturas que a gente tem que ver, tá? Então, primeira coisa, existe uma cápsula, tá vendo? Uma cápsula de conjuntivo, tudo bem? Essa parte de fora mais grossa, a gente chama de epimísio, tá bom? Epineuro, eita, já tô lá no músculo, tá? Epineuro, tá aqui, tá certo? Essa parte de dentro aqui, ó, perineuro. Toda essa parte interna aqui, tá bom? E envolvendo cada fibra, o endoneuro, tudo tecido conjuntivo. Vamos dar uma olhada? Então, ó, olha aqui, ó. Então, estão as fibras, tá vendo? Olha, as fibras bem bonitas, um monte de balas sanguíneas. Olha o epineuro aqui, tá vendo? Tá certo? Lá de fora, tá? Agora, vamos dar um zoom aqui, ó, olha lá, ó, olha. Várias fibras, tá vendo as bolinhas, ó? Bolinha com o pontinho dentro. Mielina é imagem negativa. E o pontinho dentro, o axônico, tá? Olha aqui, ó. Lembra que lá de fora é o epineuro? Olha o perineuro aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui dentro, ó, viu? Envolvendo cada fibra, cada conjunto de fibras aqui. Então, parte de fora, epineuro, envolvendo o feixe, perineuro. Envolvendo cada fibra, eu tenho uma capsa muito fininha de conjuntivo, que é o endoneuro. Eu, pra ver, eu vou ver o quê? Olha aqui, tá vendo, ó, olha aqui, ó. Tá vendo um pouquinho de azul aqui, ó? Azul, azul, azul. O que é esse aqui? É o endoneuro. Então, é conjuntivo, é como se fosse um fio. A parte de fora, o epineuro, envolvendo. Imagina um cabo de energia, ou sei lá, de telefone, sei lá. Você tem uma cápsula lá de fora. Aí lá dentro você tem muitos fios envoltos por plástico também, tá? Então, a parte que tá segurando todos os fios, o epineuro. Lá dentro, cada fio tá envolto por um plástico também. Então, é o perineuro, tá? Se você olhar, imagina, aí você descasca um daquele, e lá dentro tem fiozinhos muito fininhos, como se fossem os fios de telefone, sei lá, muito fininhos. É, cada fininho desse, cada fio fininho desse, seria o quê? Seria um cabo de transmissão do seu impulso nervoso, uma fibra nervosa, tá? Que é o quê? É o axônio que está saindo de um neurônio e indo para algum lugar. Ele é o quê? Envolto por uma capinha, que é o endoneuro. Aí, o que é que você vê lá dentro? Olha esse aqui que tá, o resto aqui foi tudo arrebentado, tá vendo? Mas olha esse, olha esse aqui. Então, o que é que você tem, olha? Um axônio e a imagem negativa da bainha de mielina. A bainha de mielina eram várias voltas da membrana plasmática. Quando você tirou a gordurinha, o que aconteceu? Olha, ela se colabava e ficou um espaço em grãos, tá? Simples assim. Então, eu tenho que distinguir epineuro, perineuro e endoneuro. Pronto, primeira coisa. A bainha de mielina, a imagem negativa e o axônio lá, tá? Essa é a primeira parte, que é a mais fácil. A segunda parte, vocês vão precisar achar aquele nódulo de Ranvier e a célula de Chivann, tá? Vamos então fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nessa primeiro, tá? Mas eu já vou explicar a segunda, pra vocês entenderem, pra ficar numa gravação só, tá? Então, ó, tá vendo? Bainha de mielina, os axônios, tá? Ok? A membrana plasmática a gente chama de neurolema, ok? Perineuro aqui fora, o epineuro pra fora de tudo. Olha esse aqui, como é que tá diferente. É um nervo, um gânglio, que está o quê? Olha, é em corte longitudinal, tá vendo? Totalmente diferente, ó. Vários nervos aqui, vários cabinhos juntos. O que que eu vou ver? Vários núcleos. Olha o núcleo. Olha o outro. Olha o outro. Olha aqui o outro. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Esses núcleos, que são bolinhas meio achatadas e rosas, são o quê? Núcleo de célula de Chivann. Tá? Agora, tem uma outra coisa que eu preciso achar. E essa é mais difícil de ver. Mas quando a gente vê uma, a gente vê todas. Vou dar um zoom aqui pra gente ver. Tá? Tudo bem? Os núcleos que eu tô vendo, olha o núcleo. Olha o núcleo. Olha o núcleo. Tá meio difícil de ver, mas não sei o que vai dar pra ver legal. Célula de Chivann. Agora, repara numa coisa. Eu vou mostrar um e você vai ter que achar um de você. Quando você achar um, você vai achar milhares. Tá? É a mesma coisa. São duas coisas aqui. Uma nessa aula e outra na próxima aula. Que são o que a gente chama de estrias escalariformes ou fibras intercalares. Que é o quê? A história que tá presente no coração. São risquinhos que você vai achar. E quando você acha o primeiro, você fala assim. Nossa, tá cheio de risquinho aqui. Eu não tinha visto. Tá? Aqui, do mesmo jeito. Então, você achou o corte longitudinal. E vai procurar esse aqui. Tá vendo? Olha o risco. Tá vendo outro risquinho aqui? Olha o outro risquinho aqui. Tá vendo? Olha o outro aqui. Aqui. Tá? E assim vai. Aqui tá mais difícil de ver. Mas um de você vai dar pra ver mais fácil. Aqui, outro aqui. Tá vendo? O que que risco é esse? A célula de Chivan. Então, ó. Tem aqui, ó. Imagina. Então, uma enrola aqui. A outra enrola aqui. E assim vai. Outra enrola aqui. Outra enrola aqui. E assim vai. Tá vendo? Entre elas tem um espaço. Esse espaço é o risquinho. Que risquinho é esse? O nódulo de Ranvier. É por ali que vai passar a despolarização do axônio. Então, você vai ter um risquinho aqui. Se você continuar olhando. Vai ter um outro aqui. Vai ter um outro. Vai ter um outro. Vai ter um outro. Todos esses risquinhos aqui, ó. É o espaço entre uma célula de Chivan e outra. Que é o tal do nódulo de Ranvier. Então, vamos lá. Fácil. Corte transversal. Epineuro, perineuro, endoneuro. A. O núcleo, a, o, 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 bainha de Melina e o axônio. Cinco coisas. No longitudinal, duas coisas. A. O núcleo das células de Chivan. E os risquinhos que são o quê? Os nódulos de Ranvier. Vamos lá? Todo mundo olhando. Última lâmina de hoje. Última lâmina de nervoso. A.